Lançamento. Observem essa churrasqueira. Essa churrasqueira, ela foi feita normalmente para se colocar dentro de um apartamento. Por quê? Porque ela não gera a fumaça. A fumaça dela é mínima. Entendeu? Então, o que é que acontece? Se vocês observarem aqui, a gente estava testando essa churrasqueira, por isso que ela está suja. Mas por quê? Porque a gente tem que ter certeza que o negócio funciona. A tampa, inclusive, ela tem uma almofada de proteção para manter o calor. Então, desta forma, ela vai ser mantido o calor. Toda ela é feita em inox. Referência ou 304 ou 430, dependendo do gosto do cliente. Aqui vem a caixazinha, onde se coloca o carvão na lateral, certo? Aí você tem tanto a caixa de um lado, como também, evidentemente, do outro. Estamos tirando aqui para vocês verem. Está vendo aqui, ó? Então, você chegou aqui, você quer desmontar, ela fica muito fácil. Chegou aqui, tirou a tampa. Então, o resultado, o que é que acontece? Aqui nós temos dois espetos. Está vendo? E... Esses espetos com os cabos duplos, evidentemente. E vamos agora demonstrar. Também tem a caixinha. Que essa caixinha é porque a gordura da carne, isso é que a gente coloca a água dentro, então, por isso que não gera a fumaça. Observem aqui, me desculpem, é que a vizinha está falando aqui do lado e a gente não pode botar ela para ficar calada. Então, aqui, ó, tem os suportezinhos, as cantoneiras. Mais uma vez, desculpem por estar suja, mas é porque a gente teve que testar para ver se o projeto estava de acordo. Observem aqui, na lateral dela como é, tem os dois puxadorzinhos, mas o segredo vem aí. Aguardem agora que vocês vão ver. O segredo dessa churrasqueira é justamente isso. Eu virei ela agora ao contrário. Aí você chega aqui, ó. Aí vai fechar. Aí você chega aqui, ó. Fecha um pé aqui. Estão vendo? Aí depois você vai chegar aqui e vai fechar o outro. É porque o parafuso está muito duro. Mas ele fecha totalmente aqui. Só um minutinho. Conforme vocês estão vendo aqui, ó. Aí aqui se consegue fechar agora totalmente as pernas dela direitinho. Entendeu? Então, por que isso? Para facilitar o transporte. Vou mostrar agora como é que fica ela fechada. Conforme vocês estão vendo, ela fecha totalmente. Está vendo? Então, o que é que acontece? Ela fica quadradinha, ó. Está vendo? Então, desta maneira, a pessoa chega aqui, ó. Para colocar no carro. Ela fica toda fechadinha aí, ó. Está vendo? Então, você vai viajar isso aqui no outro. Você, na verdade, só vai ficar com... Esse tamanho aqui. Você vai ver. Aqui vocês estão vendo ela sem as pernas. Aí você vai transportar dentro do seu carro. Você pode fazer de outra maneira também. Ou dentro de uma caixa. Que eu vou mostrar agora a vocês. Observem. Então, aqui vocês estão vendo que ela vai ficar com 60 por 40 centímetros. Ok? Então, é isso aí. Se inscreva no canal. Compartilha. E divulga os nossos produtos aí. Ok? E... Você vai ver esse vídeo completo no Augusto Filho Empreendedor no YouTube. Tá certo? Um abraço para vocês. E até a próxima. E me digam se gostaram. Deem aí a sua... É... Opinião. Muito obrigado. E até a próxima.